Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, em tempo útil, acerca deste concurso extraordinário, apresentou dois projetos de resolução. Um tendendo a que o concurso externo pudesse ser amplo em relação não só às necessidades permanentes já verificadas no sistema, mas também ressarcindo todos aqueles docentes que têm mais de três anos de contratos com o Estado, como se parece que resolviu um de justiça e um de ouro que é da garantia de que as necessidades permanentes do sistema estariam abrangidas pelo quadro de vinculação. E também defendemos, em outra resolução, que houvesse um concurso externo, um concurso interno, aliás, obrigatório, para aproveitar este momento, para aproximar das suas residências muitos professores que ao longo dos últimos anos têm estado afastados delas. E, portanto, isso não teve vencimento, não ganhou a simpatia nem do PSD nem do CDS e não foram adiante esses propósitos. Contudo, hoje aqui apoiamos criticamente a posição que é apresentada pelo Partido Comunista Português e as propostas de alteração que entender aqui formular. Porquê? Porque não está feita justiça, nem sequer aos milhares, mais de 10 mil professores que não poderão concorrer neste concurso e que têm muito mais de três anos de ligação ao Estado através de contratos a termo e porque também não há condições de garantir que os critérios são transparentes e suficientes, de que o sistema tem necessidades permanentes e que a isso ocorre uma justaposição de preenchimento de vagas. Ora, isso não existe. E, portanto, há aqui um número absolutamente aleatório, sem se perceber muito bem, de 1.900 e tal perto de 2 mil, 2 mil vagas, mas com critérios que ninguém conhece, não se percebe. Os diretores das escolas também não os entendem. Provavelmente só o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro da Educação Nuno Crato é que conseguem perceber estes critérios. Mas o que é mais grave e que está no bojo deste decreto-lei é outra coisa. É uma tentativa, que se diria em gíria um pouco, Desparteza Saloia, de contornar uma obrigação da Comissão Europeia, que ameaçou Portugal com o Tribunal Comunitário, dado que havia muitos anos de incumprimento em relação a uma situação de igualdade de prestação de serviços entre precários e professores do quadro e que Portugal não tinha, os excessivos governos não tinham acautelado essa circunstância. Fazê-lo agora apenas por uma circunstância de constrangimento orçamental, que é sempre o pretexto para tudo, para um número reduzido das pessoas que estão nessa situação, também mais uma vez viola o princípio da igualdade em relação a muitos outros. Depois é o critério da entrada semiautomática ao fim de seis anos consecutivos, que é um critério que não se percebe a onda que o Governo foi beber, porque nem sequer ao Código de Trabalho do setor privado ele respeita. Portanto, todas estas opções são lamentáveis, são questionáveis e não fazem justiça aos professores precários que entregaram tanto à profissão durante tantos e tantos anos.